mas é bem preocupante, está formando aqui um diamante praticamente aqui no semanal, pessoal, tá? Então, para mim, isso aqui é um padrão bastante perigoso, padrão bearish aqui, dependendo de romper, conforme eu mostrei para vocês, dependendo de onde romper aqui, a gente pode buscar sim a zona aí, 2, 24 mil dólares, ou então, rompendo para cima, buscando aqui a zona aí, próximo dos 31 mil dólares para o Bitcoin, tá? Então, primeiro, a região que o Bitcoin for, pessoal, para mim, vai ser o lado contrário que ele vai, de fato, seguir, tá? Então, é isso que eu tenho de olho aqui agora, é a minha estratégia, a minha visão para o Bitcoin nesse momento aqui, desse cone, né, que é um padrão também no topo, que ele é, de certa forma, bearish, tá? Então, eu vou ficar muito bearish se o Bitcoin subir, subir para essa região aqui, pegando liquidez, né, e tendo resistência, acabar corrigindo aí, então eu vou ficar muito, muito, muito baixista aqui com o Bitcoin, e se ele voltar aqui embaixo, antes aqui, eu vou estar otimista aqui, inclusive, interessado em entrar long aqui, pesado nessa região. Aqui na live do canal, né, que eu estava interessado em shortar o Bitcoin nessa região dos 31 mil dólares, olha só, exatamente onde o Bitcoin foi, na casa dos 31 mil dólares, tá, pessoal? Então, eu tinha as ordens aqui, posicionadas aqui nas corretoras, né, inclusive, eu posicionei ontem com vocês aqui na corretora Primance BT, eu abri essas ordens de short no Bitcoin aqui, por enquanto aqui, ó, essas ordens de short estão aqui, 205, 300 dólares quase de lucro aqui, infelizmente, eu acabei abrindo também um short no Ethereum, que não foi um short muito bem aberto, mas, olha só, pessoal, shortei aqui exatamente no topinho, no topinho aqui, ó, essas ordens do Bitcoin pegaram aqui lindamente esse short para o Bitcoin, que por enquanto eu estou aqui nesse lucro, e vou manter essas posições provavelmente abertas aqui, pelo menos parte delas até a zona aqui dos 29 mil e 300 dólares, tá bom? Essa região aqui dos 29 mil e 300, a gente pode ver aqui no Avesco, que é a ferramenta nova que eu estou usando no canal, aliás, todas as ferramentas que eu uso aqui no canal estão com o link aqui na descrição, tá, as ferramentas que eu mesmo utilizo aqui, que me ajudam muito a tomar a decisão, então aqui a região dos 29 mil e 300 tem liquidez nessa ferramenta aqui, ela, inclusive, apontou liquidez na região dos 30 mil e 900, tá, então esse foi o outro motivo que me deu aqui mais confiança para abrir a operação de short aqui, então, no Bitcoin. Bom, e além disso, pessoal, aqui a gente pode ver no Trade Lite também tem uma região aqui, essa região dos 29 mil e 300, a gente pode ver que tem uma zona aqui de o desequilíbrio de oferta e demanda, tá, eu comentei para os meus canal como funciona isso aqui também, inclusive eu deixei aqui na, eu tinha deixado na Prime BT aqui duas ordens aqui, uma aqui na região dos 29 mil e 500, outra aqui nos 29 mil e 300, essas ordens aqui, inclusive, eu vou cancelar essas ordens aqui de compra, tá, ou vou deixar aqui para realizar uma parcial também nessas regiões aqui que tinha colocado essa ordem, e temos desequilíbrio de oferta e demanda nessa região aqui, obviamente vai ter pontos de stop da galera que está em longs, né, esse é um outro ponto principal. Olhando aqui também no high block, olhando sete dias, a gente pode ver que é uma zona que também tem liquidez formada aqui também, tá, então, bem possível do Bitcoin vir testar essa zona, e olhando aqui também os indicadores de sentimento nessa correção aqui, inclusive o preço caindo aqui, a gente está vendo agora, com a correção do preço, o open interest subindo, que para mim é um péssimo sinal aqui, mostra para mim que grande chance desse movimento continuar acontecendo, ou seja, continuar essa queda. Além disso, a gente achou aqui um candle muito feio essa sombra aqui, tá, essa sombra para mim aqui é uma sombra que mostra que realmente o preço, a tendência do preço é continuar nessa direção, nessa correção aqui, agora a gente está numa pequena, pelo menos pequena tendência de baixo, tá. Se o preço voltar aqui nessa região aqui dos 29 mil e 300, eu vou estar então, no caso, zerando aqui meu risco nessa operação, não vou ter como perder dinheiro mais, porque vou estar realizando aqui uma parcial que vai cobrir meus top, caso o Bitcoin rompa lá a região dos 31 mil dólares, tá. Outro ponto também importante mostrar para vocês, por que essa região dos 29 mil e 300 é crucial para o Bitcoin, que você tem que prestar atenção, você perceber aqui no open interest agregado aqui, você pode ver que a grande subida do open interest foi nessa região aqui, se eu botar o meu cursor aqui nessa região e ver onde está o preço nessa região, é exatamente aqui na região dos 29 mil e 300 dólares. Então, o Bitcoin perdendo essa região dos 29 mil e 300 dólares, a coisa pode ficar bem dramática aí, tá, a gente acabar indo buscar aí regiões mais abaixo, a região dos 25 mil dólares, para mim, está completamente aberto, eu vou estar interessado em tentar manter essa operação de short aí por mais tempo, tá, caso a gente perca essa região aqui, então, dos 29 mil e 300 dólares. Mas eu espero um repique nessa região, acho que o preço pode pegar aqui, fazer um repique, vou estar realizando uma parcial e talvez, no caso, tentando escalar uma ordem short mais acima, tá, mas eu espero um repique nessa região dos 29 mil e 300 aqui, com certeza, é um ponto que vai ser bem importante para o preço testar e ver como vai se comportar, tá. Então, basicamente, eu abri no topo aqui nessa região dos 31 mil dólares, deixa eu dar uma ajeitadinha nas telas aqui, que está dando um probleminha, agora sim, então, no topo dos 31 mil dólares, abri um short aqui na Prime's BT e estou realizando um short aqui nessa região, parte dessa região aqui também, tá, então, vou comentar para você aqui agora, no curto prazo, o que a gente pode fazer em relação ao Bitcoin, tá, cara? Então, é uma zona que gera uma demanda aqui do Bitcoin nessa região, tá, por isso que é uma zona que eu realizei essa parcial aí, a primeira parcial desse short, né, então, é um suporte importante aí, que se o Bitcoin começar a perder isso aqui, pessoal, a coisa fica complicada, a gente vai lá testar a região dos 28 mil e 400 até os 27 mil dólares, tá, não vou entrar no detalhe aqui agora sobre os outros pontos de suporte, mas se você for aqui no Open Interest, você vai ver regiões que tem grande variação de Open Interest aqui, como aqui, ó, essa região dos 28 mil e 400 tem uma grande variação de Open Interest também, e lá atrás também, se voltar aqui atrás, nessa região aqui, ó, essa zona aqui tem também suporte Open Interest, que seria aqui nessa zona exatamente que nos 26 mil e 700 dólares, tá, então você pode contar todas essas zonas de suporte, esqueça de ficar traçando linha de tendência, cara, o Open Interest vai mostrar para vocês regiões de suporte e resistência, tá, no Bitcoin e qualquer outra criptomoeda, tá, então, não perca tempo aí, o Open Interest vai ser o melhor indicador que vocês vão poder usar, mas essa região dos 29 mil e 300 é importante, a gente pode ter, assim, um repique aí, tá, vou comentar para vocês aqui agora no curto prazo, e também comentar sobre os pools aí de liquidez, tá, então, vamos passar aqui no Highblock, mostrar para vocês exatamente o que eu estou de olho aqui agora no Highblock, olhando aqui, o Highblock teve atualizações também na BitMEX, então, esses são os pontos de liquidação na BitMEX que a gente tem aqui agora, tá, então, para mim, essa região dos 29 mil e 300 realiza essa parcial, vou estar interessado em escalar shorts nessa região aqui dos 29 mil e 800 dólares, 21 mil e 890, né, e também na região dos 30 mil e 500 dólares tem pools de liquidação na BitMEX, inclusive, olhando aqui nas corretoras aqui, olhando os mapas de liquidação, os hitmaps de liquidação da Binance e outras corretoras, também essas zonas aqui são importantes, eu vou mostrar para vocês também, tá, também formou aqui a região dos 31 mil e 200, né, 31.150, desculpa, então, é um ponto também, mas, para mim, se pegar aqui já fica um pouquinho, já fica bem arriscado esse short, tá, pessoal, vou estar tentando escalar ordens aqui até essas zonas, essas zonas dos 30 mil e 500, se voltar para cá, já começa a ficar bem arriscado, eu acho que o Bitcoin pode sim buscar essas zonas mais abaixo, tá, a região dos 29 mil e 400 dólares, e também a região dos 28 mil e 400, que é um suporte muito importante essa região dos 28 mil e 400 também, tá, então, para mim, a minha perspectiva é ver sim o Bitcoin buscando essas zonas aqui abaixo, pode ser que ele venha testar aqui de regiões acima, onde vou estar escalando mais posições de short para o Bitcoin, tá, galera, olhando aqui também, High Block 12 horas, a gente pode atualizar para vocês aqui exatamente essa região dos 29 mil dólares, que a gente tem liquidez, 29 mil dólares, 29 mil e 900, e também lá na região dos 30 mil e 400 e 35, aí, muito confluente com os pontos de liquidez aí da BitMEX, tá. E aí, Tchau, tchau.